Vamos trazer um assuntinho aqui, sensível, barra, polêmico, que acaba gerando muito debate, que é aquele papo da linguagem neutra. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e derrubou uma lei de Rondônia que proíbe a linguagem neutra nas escolas. Em novembro de 2021, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu essa lei que proibia a linguagem na grade curricular e também no material didático de instituições locais de ensino, sejam elas públicas ou privadas, e também a proibição em editais de concursos públicos. No voto em questão, Fachin manteve o entendimento e afirmou que a lei estadual foi contra normas fixadas pela União, ou seja, que o Estado não pode sobrepor a uma determinação que já é federal. Os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso acompanharam esse mesmíssimo voto. Então, tiveram o mesmo consenso do relator. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, com a justificativa de que a lei tem preconceitos e intolerâncias incompatíveis com a ordem democrática e com os valores humanos. O julgamento vai até o fim desta sexta-feira, até hoje, portanto, e é uma votação no plenário virtual. Então, os votos são subidos para o site e a gente vai acompanhando o que cada ministro vota, se acompanha ou não o relator, em cima desse assunto da linguagem neutra. Então, os votos são subidos para o site e a gente vai acompanhando o site e a gente vai acompanhando o site.